Então, eu tinha gravado aqui atrás a luta com a porra do Artorias, né, gastei um tempão pra matar o filho da puta, depois de 10 frasquinhos eu consegui matar ele, foi uma puta de uma luta massa, mas o Shadowplay me fudeu, sabe, o antigo Shadowplay agora conhecia o Comitivo de Asher, aquele negócio me fudeu bonito. Eu fui pegar a gravação pra editar no Vegas, que tinha ficado com mais de uma hora de eu tentando matar esse filho da puta, e adivinha, só tinha uma gravação lá com 5 minutos. Essa porra me fudeu exemplarmente, meu, eu quase destruí meu teclado aqui, eu dei tanta porrada que até fundou umas teclas, eu tive que pegar uma caneta aqui, arrancar as teclas fora e dar uma mexida por dentro nessa merda de teclado analógico, mas enfim. Cara, que raiva, que raiva. É isso não a alma do homem que caiu nesse lugar? Ele era um convcorreito amigo, eu queria dar o respeito ao seus olhos, você podia colocar uma CDs com ela. As relações com Deus nos ajudam a tentar juntar seu espírito? De alma do Artorias não dá, dá, não dá, dá, não dá, dá, não dá, não sei cara, isso é uma decisão muito difícil cara, eu não, cara, eu acabei de dar um level up, eu ganhei 50 mil almas matando esse puto e eu queria ter alma dele pra colecionar. Não, faz bem, olha cara, não vou nem tentar gravar aqui porque eu tô tão puto, sabe, eu tô tão puto, cara não, é, é, mano, é vídeo, eu só joguei essa porra desse jogo até aqui, com mais de, o que, umas, 10 horas, gravadas, porque eu queria matar a porra do Artorias e ter isso em vídeo, sabe, ele era o chefe que eu mais queria matar e mostrar na internet pra eu matar aquela porra, mas não, não, né, você não deixa, filha da puta, E agora como já salvou também não tem mais como voltar atrás, não existe save station nesse tipo de merda, não é tipo Xbox, não é emulador, então já era, morreu, morreu, sabe, não vou poder fazer nada. Tá aí o meu rank do dia, tá, valeu, falou, vão tudo tomar no meio dos seus custos também. Bom, depois de tanto tempo, eu nem sei mais o que fazer, com almas pretas, tô perdidão. Eu lembro que a gente arrebentou o bonito, no episódio, mas faz 3 meses, 3 meses que a gente arrebentou o bonito, 90 dias. Eu só me fodo nessa merda!